Se eu coloquei um casaco pra ficar dentro de casa, porque eu comprei e virou verão aqui em Florianópolis... Minha! Olá e muito bem-vindos de volta ao canal mais quentinho do YouTube. E neste vídeo aqui vamos falar sobre negatividade, sobre os benefícios e como se tornar uma pessoa mais positiva. Mas antes, vocês já sabem, vou até perguntar, já se inscreveu? Já ativou o sininho, né, pra receber as notificações assim que saíram nos primeiros vídeos? Não? Então assim, vamos esperar. Aí você vai lá e faz, e aí a gente volta, tá? Não, vou falar o quão importante é, vocês já sabem. Então vou só esperar aqui, daí você vai lá e faz. Bom, a negatividade é provavelmente um dos assuntos mais abrangentes que pode existir no mundo. Existem várias formas de abordar este assunto, negatividade. Mas aqui eu vou falar especificamente alguns malefícios de ser uma pessoa negativa e como se tornar então uma pessoa um pouco mais positiva. Pelo menos dentro, né? Detalhe, existe uma diferença entre você ser negativo e você ser realista. E eu entendo isso. Ser realista é ver a vida como ela é. E reconhecer que sim, existe a dor, sofrimento, obstáculo. Mas ser negativo é você acatar essa realidade e os sentimentos que ela impõe e tornar esses sentimentos a sua forma de viver. Prejudicando não só você, mas as pessoas também ao seu redor. Ser negativo faz com que você viva com uma nuvem negra, assim, uma nuvem negra em cima da sua cabeça o tempo inteiro. Fazendo com que, até os momentos bons, você sempre encontre algo que não seja tão satisfatório assim e aumenta 30 vezes. Ah, mas eu preciso ser alguém positivo? Não, não necessariamente. Você pode ser alguém neutro. Mas ser negativo não acredito que seja a melhor alternativa. Não precisa ver sol em dias de chuva o tempo inteiro. Mas também não precisa tornar todos os dias de sol em dias ruins. Apenas aproveita um pouco o dia, o fato de você ter mais um dia. E aprende a viver com as dificuldades que a vida te impõe. Positividade também pode ser ruim se levado ao extremo. Tudo em alta dosagem pode ser prejudicial. Prejudicial. E perigoso. Não enxergar que existe sofrimento e mal no mundo é renegar esses obstáculos e criar uma bolha. Em que nada te atinge. Tudo tá sempre muito bem. E essa bolha não é a realidade. E vai te impedir de crescer através das dificuldades. E pode também afastar as pessoas de você que estão passando por umas dificuldades, obstáculos ou sofrimento. E podem precisar de um amigo que reconheça isso. E não renega. Bom, por que eu acredito eu, acredito eu, acredito que a negatividade pode ser prejudicial à sua saúde e aos seus relacionamentos? Porque o nosso cérebro funciona como qualquer músculo do nosso corpo. Se você exercitá-la de determinada forma, ela vai se tornar especialista naquilo. E não necessariamente porque você está criando músculos, que você esteja criando os músculos certos para combater algumas coisas. Então mesmo que o cérebro esteja trabalhando e criando esses músculos, ela pode criar os músculos errados. E não necessariamente fortes para combater coisas que infelizmente acabam acontecendo. Como Alzheimer, depressão, AVCs. A negatividade leva a essas doenças, Jasmine? Não necessariamente. Mas pode prejudicar a rápida resposta do seu corpo para combater essas doenças. Eu vou deixar aqui o link abaixo de um estudo que a Associação Americana de Cardiologia fizeram. Os pesquisadores avaliaram os níveis de estresse, sintomas depressivos, raiva e hostilidade de mais de 6 mil pessoas entre 45 e 58 anos. E acompanharam a saúde dessas pessoas por anos seguintes. Eles notaram que o índice de derrames e ataques isquêmicos transitórios, ou seja, o entupimento temporário de um vaso sanguíneo do cérebro, que é o percursor de um AVC, era significativamente maior em indivíduos mais tristes, estressados e hostas. E aqui vai uma frase do Paulo Camis, não sei se é assim que fala, geriatra e clínico geral do hospital das clínicas da Universidade de São Paulo. O estresse crônico aumenta o nível de cortisol em circulação, hormônio que financia inflamações e ao longo prazo afeta até a imunidade. E sem contar que, sob a perspectiva sempre negativa, a autoestima é abalada e aí a gente tende a não cuidar tanto da gente e, consequentemente, da saúde. Então tem algumas pesquisas relacionando o estresse, o nível de negatividade, estresse causado por tal, com a nossa bem-estar e nossa saúde. Então isso aí já é um motivo suficiente pra você não ser negativo. E outra coisa, o que você ganha sendo negativo? Sério. Ah, mas eu não gosto de ser uma pessoa positiva, é muito chato. Ok, então não seja neutro, mas não seja negativo reclamando o tempo inteiro, trazendo aquela nuvem negra em cima de você o tempo inteiro. Enfim, não seja aquela pessoa negativa, seja neutro. Não precisa ser positivo também. Mas ser negativo, não... Se você tiver uma justificativa de ser uma pessoa negativa é muito bom, cara, comenta aqui embaixo, por favor. E os relacionamentos? É muito simples. Quem quer estar perto de alguém que está em detrimento dela mesmo e até dos outros, acabando com a felicidade dos outros, achando um defeito até na felicidade dos outros? Aquela pessoa que vai achar, de alguma forma, o ruim no bom. E, infelizmente, ninguém gosta de uma companhia dessa. Se alguém gostar, também comenta aqui embaixo. Eu adoro estar perto de pessoas negativas. O fato de que a gente trabalha tanto pra criar e preservar a nossa energia vital, a gente não quer estar perto de pessoas negativas, porque elas sugam justamente essa energia que a gente trabalha tanto pra cuidar e cultivar. Ninguém quer um vampiro por perto. Talvez o Edward do Crepúsculo, não sei. Então, como eu me torno uma pessoa mais positiva? Ainda mais em tempos como essa. Mas que bom que você perguntou! Aqui vai algumas diquinhas. Um, analisa o que de fato está dentro do seu controle e o que não está. Se não está dentro do seu controle para mudar, então não existe um porquê deixar isso atormentar a sua vida. Não tem nada que você possa fazer. Desapega. 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 Ó, LX. Se levarmos tudo, acatamos tudo da nossa jornada e botamos nas costas, uma hora você não vai aguentar esse peso, princesa. Dois, quando a vida te der limão, aprende a fazer uma caipirinha. Encarar os obstáculos da vida como aprendizagens e não castigos é onde existe o poder da escolha. Sim, você tem a escolha de o que eu vou fazer com as dificuldades da minha vida. E isso ninguém pode te tirar, o poder da escolha. Então escolha, né, já que temos, a encarar as dificuldades como oportunidade de aprender algo que você vai levar para o resto da sua vida e até servir de inspiração para outras. Três, reclamar não vai mudar nada. Todo mundo já sabe. Na verdade até muda. Muda a sua energia e o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. Já falei que ninguém quer estar perto de alguém negativo. Então quando você se pega reclamando ou estando, né, com a nuvem em cima da sua cabeça, pensa que primeiro, cara, isso não vai adiantar nada, não vai mudar o cenário. E segundo, que além de não mudar nada, vai mudar como as pessoas querem estar perto de você ou não. Quatro, consciência. Já falei sobre os benefícios da yoga neste vídeo aqui e também sobre a consciência que ela traz. Mas aqui também se aplica. Quando você aprende a arte da consciência, que o negativismo não vai te levar a nada, você naturalmente se afasta desse tipo de pensamento e procura ser alguém ou neutro ou mais positivo. Ter consciência das coisas ao seu redor, dos seus pensamentos e sentimentos em relação a essas coisas e ter consciência do ato de acatar ou não, faz com que você tenha controle da sua mente e não vice-versa. Bom, o vídeo já tá bem longo, então é isto. Comenta aqui embaixo se você conhece alguém negativo e que você gostaria muito que visse esse vídeo. Não precisa comentar a pessoa aqui embaixo, óbvio. Mas comenta o hashtag eu conheço. E se não segue ainda, o que seria um absurdo? Segue lá nas redes sociais e deixe aqui seu like. Não, calma, seu like. Não esquece de se inscrever. Beijos e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho